Olá meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Pré-Calouro, o pré-vesticular da OEA. Vamos a mais uma aula de aplicações para reforçar aquilo que você já aprendeu até agora. Primeira aplicação da aula de hoje. Olha a proposta. O andar e o correr fortalecem o sistema imunológico. Nós temos período simples, oração coordenada. Letra B, período simples, oração absoluta. Letra C, três verbos e três orações. Letra D, período composto por subordinação, três orações. E letra E, dois verbos e duas orações. Há umas coisas básicas que quando você não tem, quando você não domina, aí você escolhe letra absurda. Por exemplo, letra que diz período simples e oração coordenada é uma letra absurda. Acredite em mim, em dia de prova, das cinco alternativas, às vezes duas, três são absurdas. Você tem que fugir a esse tipo de letra, né? Tranquilo? Agora, você dá conta de contar os verbos? Conte comigo. É andar, correr e fortalecer? Ou existe alguma armadilha na frase? Leia que há uma armadilha muito interessante. Quando você tem andar, é verbo. Mas o andar, o verbo virou substantivo. E assim, quando você lê o andar e o correr, você está lendo dois substantivos e não dois verbos. Conclusão, o único verbo do período é o verbo fortalecer. Portanto, período simples, oração absoluta, como está na letra B de bola. Percebeu? E agora vem o reforço. Vamos ler de novo a frase e mostrar para você, passo a passo, como é que ela é formada. O andar e o correr fortalecem o sistema imunológico. O O é artigo definido. Chama-se adjunta de nominal. Andar é o substantivo que está no papel de sujeito da frase. O I é a conjunção aditiva, que não tem função sintática e está ligando dois substantivos. O O é artigo definido, função de adjunta de nominal. O correr também no papel de substantivo é o segundo núcleo do sujeito. E o fortalecem, verbo fortalecer no presente, verbo transitivo direto, naturalmente acompanhado do sistema imunológico, que é o objeto direto. Então, a grande armadilha desta frase foi ter colocado para você três palavras com cara de verbo, mas duas delas transformadas em substantivo. É o que a gramática normativa chama de derivação imprópria. Tranquilo até aí? A mesma frase da questão anterior, mas com uma versão nova. Leia, andar e correr fortalece o sistema imunológico. Você percebeu que agora não temos mais o artigo? E sem o artigo, a palavra andar é verbo, a palavra correr é verbo e fortalecer, naturalmente, verbo. Agora, numa armadilha, são três verbos, naturalmente, período composto. Mas aí vem uma dúvida. Quando você tem dois verbos, como andar e correr, fazendo o papel de sujeito de outro verbo, é coordenação ou é subordinação? Anote, é subordinação? Não há armadilha quanto a isso. É o que nós chamamos de sujeito oracional. Quando você perguntar, questionar quem fortalece o sistema imunológico, a resposta é andar e correr. Com essa facilidade, você vai olhar para as letras e encontrar que todas são absurdas e apenas a letra B de bola, período composto por subordinação, é a letra coerente. Notou como é rápido? Na nossa segunda questão, a mesma frase da questão anterior, mas com uma pequena mudança. Vamos ver se você percebe? Agora é andar e correr fortalece o sistema imunológico. Perceba que agora andar é verbo, não temos mais o artigo. Correr também é verbo e fortalecer, verbo. Então temos três verbos, é o famoso período composto. Agora, sabe uma coisa que é fixa? Se eu tenho dois verbos fazendo o papel de sujeito do outro verbo, aí é composto por subordinação. É que quando você tem esse tipo de leitura, esse tipo de conhecimento, aí as letras ficam quase todas absurdas. Quando você bate o olho, por exemplo, numa letra A, período composto por coordenação, não é verdade. De novo, o padrão é, se eu tenho dois verbos fazendo o papel de sujeito de outro verbo, então eu tenho três orações e o processo é obrigatoriamente subordinativo. Portanto, quando você lê a letra B de bola, período composto por subordinação é a única letra coerente. Rápido, não é? Porque você percebeu na leitura. E agora uma questão da VUNESP para você interpretar comigo. Olha a proposta, né? A empresa gostaria que o jogo fosse refeito, que a trapaça não tivesse acontecido. Tem-se, além de uma oração principal, aí veja o que é ter conhecimento para filtrar letras absurdas. Por exemplo, quando você tem garantia de oração principal, naturalmente a que vem depois ou aquelas que vem depois são subordinadas. Quando você bate o olho na letra A, você tem duas orações coordenadas, é uma coisa absurda. Quando olha para a letra B, três orações coordenadas, absurdo, do mesmo modo. Na letra C, três orações subordinadas, agora tem sentido. Pode ser a letra C. Na letra D, três orações coordenadas, letra absurda. E a letra E, duas orações subordinadas, coordenadas entre si. Pois bem, o que eu quero que você perceba é que você já tem um modelo de filtrar o que é absurdo. De novo, na nossa língua, quando uma oração é principal, a outra ou as outras são automaticamente subordinadas. Agora você só vai decidir se são duas orações subordinadas ou se são três, porque você está com a letra C e com a letra E. Vamos ler e perceber o detalhe? Quando você lê a empresa gostaria que o jogo fosse refeito, esse pedaço que o jogo fosse refeito é a primeira oração subordinada. E a outra, que a trapaça não tivesse acontecido. Conclusão, você tem realmente um período composto com uma oração principal e duas orações subordinadas, coordenadas entre si. Ficamos com a letra E. Vamos ao reforço? Olhe o período refeito para você e em evidência os dois Qs. Por que eles estão em evidência? Porque o Q é uma palavrinha mágica para você perceber que o período é composto por subordinação. A oração que começa com o Q é automaticamente subordinada. Veja, você tem a oração principal que a empresa gostaria, tem as duas orações subordinadas que o jogo fosse refeito e que a trapaça não tivesse acontecido, que são as famosas subordinadas substantivas. O Q ou os dois Qs que você está olhando ou que você está observando, não podem ser trocados por qual? São famosas conjunções integrantes. Daí o destaque número 3, conjunção integrante. E a locução verbal ou as locuções verbais fosse refeito, tivesse acontecido, com verbo auxiliar mais verbo principal. Tranquilo até aí? Vamos à quarta questão da aula de hoje. O período é especial. Falar e reclamar é fácil. Aí temos. Bem, antes de olhar para as alternativas, é isso que ocorre quando você tem conhecimento, a leitura adequada. Falar está no papel de verbo ou está no papel de substantivo? Papel de verbo. Não temos armadilha. Não é o falar. É direto falar. Reclamar. Verbo ou substantivo? Verbo. E o é? Eu sou tu és, ele é. Presente do verbo ser. Tranquilo. Três verbos, portanto, três orações. Perceba mais. O que é fácil? E a resposta vai ser falar e reclamar. Conclusão, nós temos dois verbos fazendo papel de sujeito do verbo ser. Isso é subordinação. Nunca pode ser coordenação. Sabe que agora, quando você olhar para as letras, já vai encontrar, por exemplo, a letra A, num processo de absurdez. Porque uma única oração, não, que nós temos três. E a letra B de bola, três orações, mais período composto por coordenação, letra igualmente absurda. E a letra C, três orações, período composto por subordinação, é a resposta. Essa rapidez se dá porque você tem naturalmente base. Você não perde tempo olhando as outras letras porque você tem certeza. E você sabe que o seu inimigo no dia da prova é o tempo. Se você não agir com certa rapidez, o tempo acaba e a prova pode estar pela metade. Quer um reforço? Vamos olhar novamente para o período e passo a passo mostrar a você o que ele contém. Nós temos o falar no papel de oração. Chama-se oração subordinada fazendo papel de sujeito. Aí é um padrão da língua. Toda oração que faz papel de sujeito é subjetiva. Nós temos o reclamar no mesmo papel, papel de sujeito, daí o nome de oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Nós temos o efácio, terceira oração do período, é a oração principal. O sujeito de efácio é falar e reclamar, portanto o nome especial, composto oracional. Não é o sujeito composto representado por pronomes ou por substantivos. É representado por duas orações, daí o nome de sujeito oracional. E a função de fácil, predicativo do sujeito. Quer outro reforço? Não tropece na derivação imprópria. Só é derivação imprópria se houver mudança de classe gramatical da palavra sem mudar naturalmente a grafia. Por exemplo, falar é verbo. Mas se no contexto apareceu falar, o verbo virou substantivo, é derivação imprópria. Quando você diz jovem e não tem frase nem nada, é adjetivo. Mas se você disser o jovem, virou substantivo, naturalmente é a derivação imprópria. Tranquilo até aí? Quinta aplicação da aula de hoje. A frase é especial. Os anos são degraus, a vida é escada. O que nós temos? Vamos ao ritual de leitura? O seu maior desafio é ler melhor. Você não precisa de muitas regras gramaticais. Você precisa ganhar a capacidade de dedução. Por exemplo, quando eu leio os anos são degraus, eu encontrei o verbo ser. Naturalmente, sei que ali é garantia de oração. Quando eu leio a vida, vírgula, escada, num processo de leitura, que é normal, o autor economizou o verbo ser. Ele deixou de repeti-lo. Quer ver? Leia repetindo. Os anos são degraus, a vida é escada. Esse processo é natural e tem um nome técnico especial. Você pode chamar de elipse e pode chamar de zeugma, porque elipse é a ausência de qualquer palavra na frase e zeugma é a ausência do verbo. Agora, com todas essas deduções, você já vai ler naturalmente, sabendo que tem lógica e o que é absurdo. Letra A. Período simples, oração absoluta. Não pode, porque tem um verbo subentendido. É período composto. Letra B de bola. Período composto, duas orações, uma principal, outra coordenada. É absurdo. Não há oração principal e a outra coordenada. Vamos organizar? Quando uma oração é principal, a outra é automaticamente subordinada. Olha que letra A e letra B são absurdas para você que está ganhando base nessa leitura adequada para a prova. Letra C. Período composto, duas orações, uma coordenada, outra coordenada. Perfeito. É isso mesmo. Quer uma regra simples para você perceber o processo de coordenação? É se você puder colocar ponto, marcando o limite de uma oração para a outra. Por exemplo, os anos são degraus, ponto. Aí começa com letra maiúscula, a vida, vírgula, escada. Ficariam dois períodos com total coerência e é a prova de que estamos trabalhando com coordenação e não com subordinação. Quer um reforço? Olha só. Quando você lê os anos são degraus, a vida, escada, você poderia fazer os anos são degraus, vírgula, a vida, é, escada. Nada contra o segundo período, mas o primeiro é mais sintético, economizou a presença do verbo ser. Aí você tem os anos são degraus, naturalmente, oração coordenada, assindética, porque não tem conjunção. A vida é escada, oração coordenada, sintética, aditiva, porque foi ligada pelo i ou porque contém a ideia de adição. E, naturalmente, os anos e a vida, dois sujeitos, sujeitos simples, né? E degraus e escada, os dois fazendo papel de predicativo do sujeito. E a palavra mágica que eu disse aqui, e não vou confiar que você vai lembrar sozinho, é a palavra zelgma. Consiste na supressão do verbo. Então, quando a zelgma está presente na frase, um dos verbos foi tirado para evitar repetição. Provoca vírgula obrigatória, portanto, é muito comum na questão de pontuação. E o item 3, provoca ponto e vírgula para marcar o limite entre as duas orações coordenadas. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai conhecendo esse vocabulário técnico e isso, naturalmente, evita surpresa no dia da prova. Tranquilo? A sexta questão é um reforço à questão anterior. Eu quero muito que você perceba elipse ou zelgma na leitura de períodos, porque envolve a pontuação. Olha o período. Ela sempre trabalhou em casa, ponto e vírgula, o marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos. Vamos àquele ritual de leitura? O mais importante para você é perceber de verdade o que está lendo do ponto de vista de prova de vestibular. Então, ela sempre trabalhou em casa, é uma oração, com o verbo trabalhar. O ponto e vírgula marca o limite entre as duas orações. E o marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos, é a ausência do verbo, é a famosa zelgma. Lembre que a vírgula é obrigatória. Portanto, quando você vai para as alternativas, vai ser fácil perceber qual é o item incorreto. Olha a letra A. A zelgma, normal. Letra B, elipse. É praticamente a mesma coisa. Letra C. A vírgula é facultativa. Naturalmente, a letra incorreta, porque nesse caso a vírgula é obrigatória. Tranquilo, não é? A sétima questão valoriza a VUNESP, que elabora o vestibular da OEA. Olha a proposta. Rever socialmente o conceito que temos sobre o álcool, porém, não é fácil. A conjunção em destaque na frase estabelece entre as orações sentido de. Se você tem conhecimento, já tem intimidade com o porém e com a família inteira, né? Mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Olha, a maioria das letras vai parecer absurda para você. Porque não há armadilha. Claro que o porém traz para a frase a ideia de oposição, a ideia de adversidade. Por isso, quando você lê a letra A, oposição, e pode ser substituído por contudo, pronto. Você já resolveu a questão, já tem certeza sobre ela. Porque quando você vai para a letra B de bola, você lê conclusão e isso não tem lógica. Letra C, adição, não tem lógica. Letra D, o porém com a ideia de alternância, bem absurdo. E a letra E, o porém com a ideia de explicação. Veja, a banca não quer nada sofisticado. A banca só quer que você saiba que o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, qualquer uma delas traz para a frase a ideia de oposição, de adversidade. Quer um reforço? Veja novamente as conjunções coordenativas. Lembre que são cinco orações coordenadas e você tem um conjunto de palavras para cada ideia. Para a ideia de adição, o i, o não só e o mais também. Para a ideia de adversidade, o mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Para a ideia de explicação, o pois, o que, o porquê. Para a de conclusão, o portanto, o assim, o logo, o por isso. E para a ideia de alternância, o ou, 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 quer, quer, ora, ora, já, já. Percebeu, então? Oitava questão da nossa aula. Não podemos, na atual situação política do país, permitir tantos casos de corrupção. A forma verbal, podemos. Vamos àquele ritual de leitura? Se você percebe a posição do podemos, a relação dele com as palavras anteriores, aí pronto, você vai considerar uma ou duas letras normais e o resto você vai jogar fora, porque não tem lógica. Vamos ler? Quando você lê não podemos, qual é a fama do verbo poder? Olha, o poder faz parte daquela lista que eu pedi para você repetir, para você anotar. Faz parte de uma lista de verbos auxiliares. Então, se você tem o podemos e bem mais na frente tem permitir, leia, leia, eliminando esse pedaço que está atrapalhando a sua compreensão. Vai ficar, não podemos permitir tantos casos de corrupção. Conclusão, o podemos, verbo poder no papel de verbo auxiliar. Portanto, quando você bate o olho na letra A, pertence à primeira oração do período, naturalmente não são duas orações, é uma única. Letra B de bola está no papel de verbo auxiliar. É assim que você agiliza a resolução da prova e garante que você está escolhendo letra certa. Tranquilo? Vamos olhar o período passo por passo para você evoluir? Não podemos permitir tantos casos de corrupção. O podemos está no presente e é verbo auxiliar. O permitir é o infinitivo, verbo principal do período. E a locução podemos permitir, naturalmente a locução verbal, presença de auxiliar e principal. A expressão na atual situação da ideia de tempo e para a gramática, conjunto de palavras com a ideia de tempo, naturalmente adjunto adverbial de tempo. Tantos casos de corrupção é o complemento do verbo permitir. Não podemos permitir algo. O algo, então, é o objeto direto. E o podemos, naturalmente, tem o MOS, M-O-S, famosa desinência número pessoal, que caracteriza a primeira pessoa do plural. Olha, cada questão, ou mesmo a cada aula, você vai reforçando tudo aquilo que é importante para você fazer boa prova de vestibular. Tranquilo até aí? E, nona questão da nossa aula, com um detalhe novo para você. É a palavra que ora é verbo, ora é substantivo. Leiamos. Receio que o excesso de receio tenha contribuído para o fim do nosso amor. Se nós olharmos, antes de enfrentar cada letra, que é o que eu quero sempre passar para você, você tem duas vezes a palavra receio. Mas, numa leitura atenta, você sabe que o primeiro receio corresponde ao pronome eu. Eu receio que o excesso de receio. A segunda vez em que a palavra aparece, ela aparece no papel de substantivo. É uma amostra para você. Por quê? Porque a língua tem milhares de palavras com essa coincidência. Um é verbo, a outra é substantivo. E você vai perceber quem é quem, por meio da leitura dedutiva. Tranquilo? Portanto, quando você enfrentar as alternativas, vamos enfrentá-las, você vai perceber, sim, qual é a errada. Letra A diz que há receio verbo e receio substantivo. É o normal. Letra B diz que há três artigos. Vamos ler a procura de artigos? É assim, ó. Receio que é o excesso de receio. Aquele O, antes de excesso, é um artigo. E aí, depois, tenha contribuído para o fim do nosso amor. O O, antes de fim, é artigo. E o DO, de mais U, também é artigo. Conclusão, confirmamos a letra A e a letra B. São três artigos. Letra C, que há três preposições. Vamos ler? Você tem receio, que é o excesso de receio. Esse DE é a primeira preposição. Depois, contribuído para o fim do nosso amor. O PARA é preposição. Mas não esqueça a contração do DE mais U, que é preposição mais artigo. Conclusão, temos de verdade três preposições. Há verbo auxiliar e verbo principal. Há ou não há uma locução verbal? É quando você lê o TENHA contribuído. Por quê? Porque o T é verbo auxiliar e o contribuir é verbo principal. E a letra E diz que há apenas três substantivos por eliminação. Deve ser a letra incorreta. Mas vamos procurar os substantivos. Primeiro substantivo é excesso. O segundo é a palavra receio depois do dia. O terceiro é fim. E o quarto substantivo é amor. Portanto, não temos apenas três substantivos. Temos um total de quatro. Tranquilo, não é? Vamos a um reforço para a frase que você acabou de analisar comigo? Olha, nós temos a palavra QUE, que é muito importante para você que vai enfrentar a prova de vestibular. Note que o QUE não é igual a qual. Portanto, ele é uma conjunção integrante. Note que receio do papel de verbo é a ideia de recear algo. Eu receio, tu receias, ele receia. É o presente do indicativo e naturalmente é verbo transitivo direto. E aí uma coisa que é dedutiva. Se a ideia de recear é recear algo, quem é o algo do período? O algo do período é que o excesso de receio tenha contribuído. Portanto, você tem uma oração substantiva, objetiva direta. E aí as palavras excesso, receio, fim, amor, todos são substantivos, naturalmente ajudando a compor as ideias e naturalmente cada um no seu papel sintático. Tranquilo até aí? Questão número 10. Vejamos a proposta. Ela não para, vive distribuindo alegria para todos. Assinale afirmativo incorreto. Olha, leitura adequada para quem vai enfrentar a prova de língua portuguesa. Apareceu duas vezes a palavra para. Na primeira vez, ela não para. Nós sabemos que é o verbo parar. Perdeu totalmente o acento. Não se pensa mais em acentuação gráfica. Vive distribuindo alegria para todos. Aí o para já é uma preposição. Essas duplas são muito comuns na nossa língua e você só percebe por meio da leitura. Portanto, queremos uma letra errada e a letra A diz que há para verbo e para preposição. Você já percebeu. Letra B diz que há dois pronomes. Vamos ler atrás de pronomes? O L é pronome e depois a palavra todos. O todos é pronome indefinido. Portanto, letra B também é normal. E letra C diz que o período é composto por subordinação. Vamos parar para pensar, né? Nós queremos uma letra errada. Ela não para é uma oração. Agora, vive distribuindo alegria para todos é outra. E se quiséssemos, poderíamos colocar um ponto logo depois do para, começaríamos com letra maiúscula e teríamos dois períodos simples. Pronto, ó. Você está diante de um processo de coordenação e a letra D diz que o período é composto por subordinação fica sendo uma letra absurda. Portanto, você acabou de encontrar o erro letra C. Agora, a letra D diz que há verbo auxiliar e verbo principal. Confesse, você já nota isso quando lê? É o vive distribuindo. Verbo viver no papel de auxiliar e o distribuir no gerúndio verbo principal. E a letra E diz que há duas orações coordenadas. É a lógica. A primeira, ela não para. E a segunda, vive distribuindo alegria para todos. Olha, três versões para a mesma frase. Vamos ver se você percebe as três. Primeira delas, ela não para, vive distribuindo alegria para todos. Perfeito, não é? A segunda, ela não para, ponto e vírgula, vive distribuindo alegria para todos. Normal, não podemos condenar. E a terceira versão, ela não para, ponto, letra maiúscula, vive distribuindo alegria para todos. Na primeira e na segunda versões, você tem período composto, naturalmente, duas orações coordenadas. Mas na última, com emprego do ponto e da letra maiúscula, são dois períodos simples, duas orações absolutas. Os detalhes da frase, verbo viver no papel de verbo auxiliar, o distribuindo no gerúndio, papel de verbo principal, alegria fazendo papel de objeto direto e o para todos fazendo papel de objeto indireto. A ideia de distribuir algo para alguém. Tranquilo até aí? A décima primeira questão vai apresentar para você um fenômeno muito curioso da língua que pode estar em uma prova que você vai enfrentar. É a famosa palavra expletiva, palavra de reforço ou de realce. Como o próprio nome sugere, realce, ela enfeita a frase. Como é que você a percebe? Naturalmente, eliminando-a da frase. Olha a frase curtinha e especial. Eu sou é homem. Numa leitura lógica, gramatical, você sabe que quem comanda ali é o verbo ser. E você sabe que o é, que está logo depois, é enfeite. Quer ver? Leia-se em ele. Eu sou homem. Pronto. Quando você percebe este fenômeno, você já agiliza e evita as famosas letras ou propostas absurdas. Por exemplo, queremos uma letra errada. E a letra A diz, trata-se de período composto. Pronto. É uma letra absurda. Só podemos contar um verbo, o outro é expletivo. Naturalmente, período simples, oração absoluta. Quando você lê a letra B, trata-se de período simples, normal. Letra C, temos palavra expletiva de reforço, normal. Letra D, temos pronome reto, é o pronome eu. Olha a coleção de pronomes retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E o substantivo homem, fazendo papel de predicativo. Veja, três versões para a mesma frase, as três corretas, mais a presença da palavra expletiva, atrapalhando a sua leitura. Eu sou é homem, uma frase especial, em que o é expletivo. Eu é que sou homem, também frase especial, agora com o é e o que, no papel de palavras expletivas. E a última, a frase normal, eu sou homem. Você percebe que o eu é o sujeito simples, é o pronome reto. Percebe que quem manda na frase é o verbo ser, que é verbo de ligação. Percebe que o é ou a locução é que são palavras ou expressões expletivas, de realce, de reforço. O substantivo homem, fazendo papel de predicativo do sujeito. E o período simples, a oração absoluta. Tranquilo até aí? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito você que está prestigiando as aulas do pré-caloro, o pré-vestibular da OEA. E quero convidá-lo para a próxima aula, para continuar nesse ritmo e garantir o seu sucesso, a sua entrada na universidade pública. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto